Empatia poderosíssima, fortíssima para você prender, amansar, trazer aquele amor rebelde de volta, dominado, comendo na palma da sua mão, realizando todos os seus desejos, completamente apaixonado por você, isso mesmo, apaixonado ou apaixonada, serve pra ele, serve pra ela, e você vai fazer isso apenas com um ovo e açúcar, isso mesmo, gente, pode parecer que é simples essa magia, mas ela é muito, muito poderosa, toda magia é feita com ovo, ela tem um poder inacreditável, tá? E realmente, ela vai trazer essa pessoa rapidamente para você, não demora os resultados, e a pessoa vai ficar todinha apaixonada, louquinha por você, carinhosa, te presenteando, te chamando pra passear, a pessoa vai ficar um grude contigo, tá? Então, tenha cuidado, só faça se você realmente quer essa pessoa aí nos teus pés, porque depois você não pode se arrepender, tá? Faça o seguinte, escreva o nome dele ou dela em um ovo, tá? Como eu fiz aqui, ó, o nome do amor ou da amada, você vai escrever em um ovo de caneta vermelha, qualquer dia, qualquer hora, e você vai mentalizar e vai dizer, fulano, eu te prendo, fulano, eu te trago, eu te amarro, fulano, não importa com quem você esteja e onde você esteja, você só vai pensar em mim, você vai vir até a mim, tá? Escreva apenas uma vez o nome dele ou dela e não bote o seu, não precisa colocar o seu, é só dele ou dela, tá? Você vai fazer o seguinte agora, você vai pegar um pouco de água, água normal da sua torneira, vai colocar em uma panelinha pra ferver, tá? Bote essa água pra esquentar e você vai fazer o seguinte, você vai colocar esse ovo dentro dessa água, tá? Vai deixar esse ovo cozinhar nessa água, na proporção que a água for fervendo, fervendo vai ficar os pensamentos e a cabeça de fulano. Você vai falando dessa forma, assim como essa água está quente, vai ficando quente, quente fica o teu juízo, fica a tua cabeça, fica os teus pensamentos, você vai arder de paixão, você vai ferver, né? De loucura, de saudades por mim, a tua cabeça vai esquentar, teu juízo vai ferver, você vai ficar apaixonado por mim, fulano e tal. Gente, vai falando, vai deixando esse ovo ficar bem cozido e vai cozinhando a cabeça dessa pessoa, tá? Eu não fiz pra vocês porque eu tô ensinando, mas aqui se você fizer direitinho, salvar o vídeo, né? Compartilhar e depois você ir lá e olhar, você vai saber como deve fazer. Caneta vermelha, um ovo, água fervente, coloca o ovo lá, deixa ferver, deixa esse ovo cozinhar. Cozinhou, você vai pegar agora um pouco de açúcar, tá? Eu já tenho açúcar aqui, você vai pegar um pouco de açúcar aqui, ó, açúcar. Você vai pegar açúcar normal que você tem em casa, né? E vai despejar por cima desse ovo que tá dentro da água, pode ser água quente, porque vai virar um melado, um mel, né? Esse açúcar vai derreter, vai dissolver um copo de açúcar, gente. Um copo, esses copinhos assim, né? De vidro que você tem aí. Quanto mais açúcar, melhor. Despeja por cima, deixa ferver mais um pouco, vai virar uma caldinha por cima desse ovo. Você vai fazer o seguinte agora, a pessoa já vai estar docinha por você, louquinha pra estar com você. Vai te mandar mensagem carinhosa, vai te desbloquear e você pode pedir tudo o que você deseja quando estiver fazendo essa amarração, essa magia. Pegue esse ovo, gente, cave um buraco em uma árvore bonita, em um jardim ou em uma plantinha que você tem em casa, depois dele cozido com a calda. Abra um buraco, despeje tudo lá. Ovo com calda, a panela é óbvio que você vai lavar e utilizar de novo, tá? Cave, enterre, tá feita a tua amarração. Mas cuidado, só é pra fazer se você ama mesmo essa pessoa, porque ela vai ficar um grude contigo, tá? Vai ficar na tua cola. Então, presta atenção, tá bom, gente? Compartilhe o vídeo, deixe o like, é muito poderosa essa amarração. Faça com consciência, faça com responsabilidade, tá? Beijo de luz e até o próximo vídeo.